Olá galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Peixe, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, vim trazer uma nova ano de Naruto, galera, é bem levezinha e bem top, galera, adicionando vários modos diferentes. Só que uma coisa, galera, ele deixou bem claro o criador, que ela não tá 100%, então tem algumas coisas que ainda vai ser adicionado, vai ser arrumado e tudo mais. Mas eu tô bem top de Naruto, peço apoio de vocês pra deixar aquele like, se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, tá galera? Compartilha com todo mundo aí, dá pra dar aquela força pro canal. Então galera, um dos problemas aqui dado, é que os ícones estão invisíveis, né? Mas tirando isso, o resto tá pegando normal, o ruim é se cair da sua mão aí, ferrou. Mas tá, esse daqui é o Tenzingang, galera, né? Se não tem, eu achei bem bonito os olhos, o sombracelho e tal. Temos também aqui o Suzano do Sasuke na primeira forma, Suzano do Sasuke completo, Suzano do Itachi completo, Suzano do Itachi na terceira forma, terceira forma do Sasuke, segunda forma do Itachi e primeira forma do Itachi aqui, galera, e segunda forma do Sasuke, galera. É, realmente tem todos os, Suzano dos principais, né? Que seria o Sasuke e o nosso querido Itachi, galera. Eu acho que são os Suzano mais bonitos, são um deles dois, galera. Vamos aqui, eu vou pegar agora os outros modos dessa, Adam, pra mostrar pra vocês. Tem muito mais coisas aqui. Deixa eu pegar aqui. As biju também não está pegando por enquanto, as biju não está pegando. Tá, já peguei aqui. Deixa eu ver aqui, tem um Sharingan, Sharingan junto e tal. Por enquanto, galera, as biju não estão pegando, mas acho que futuramente vão pegar. Tá, primeiro temos aqui o Sharingan de três tomoios do Kakashi. Eu não curti muito isso aqui não, de um olho só não, ficou muito estranho, porque nossos olhos não é tão assim, mas tá, bem legal. Temos aqui três tomoios normal, dois tomoios, um tomoio, modo Senin das Cobras, modo Senin dos Sapos, o Hiningang vermelho supremo e o Hiningang vermelho. E o Hiningang supremo do Sasuke, galera, muito top mesmo. Deixa eu pegar aqui os outros olhos. É muito ruim quando os ícones está aí invisível. Aí, deixa eu ver se já tá certo. Tá certo. Ruídos ícones invisível, galera, aqui, você não sabe se tem modo ou não direito. Tá, deixa eu ver onde eu comparei. Isso tá aqui da máscara, eu vou testar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se esse daqui eu não testei pra ver se tava pegando ou não. Aqui, ó, a máscara do Óbito. Essa vai ganhar esse daqui. Muito top, precisa virar intangível. Eu achei que o olho ficou muito pequeno, mas tirando isso ficou bem legal. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Deixa eu ver aqui. A máscara do Óbito. Eu tenho o Sharingan do Óbito, que é no outro olho. Certeza que é no outro olho. Aí, ó. Não, o Mangeki é o Sharingan do Kakashi barra Óbito, muito lindo. Tem o Mangeki aqui e tal. Eu te pego aqui alguns modos. Beleza. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver o Mangeki é o Sharingan agora. Temos aqui o do Kakashi barra Óbito. Temos aqui só o do Kakashi. Temos aqui o do... Eu acho que é do Fugaku. Temos o do Sasuke Supremo. Temos o do Madara. Aí, aqui... Temos aqui o do Hydra. Temos o Mangeki é o do Izuna. Mangeki é o do Shizui, galera. Muito top, galera. Muito top. Do Shizui, que sabe, que é o meu favorito, galera. Comente aí qual é o seu Mangeki é o favor... O Sharingan favorito aí. O meu é do Shizui, velho. Porque eu acho o do Shizui muito roubado. Poder realizar uma coisa e ficar aqui lá pra sempre. Tipo... Eu não vou explicar muito, né? Quem assistiu o anime sabe o que tá. Tá. Eu acho que falei no do Madara. Faltou do Itachi. Tem esse Gan. Jogan. Aqui, Shidori e tal. E... Tá. Temos aqui o Biakugan selado. Biakugan dourado. Biakugan ativo, que bugou. Biakugan normal. O modo Sine das lesmas. O Shidori aqui, muito legal. O Jogan também ficou estranho esse modo. E esse modo aqui, galera. E o Mangeki é o do Itachi, galera. Assim, muito legal, realmente. Além disso daqui, galera. Adon adiciona algumas roupas diferenciadas aqui pra você estar utilizando. Que eu vou mostrar aqui pra vocês e tal. Temos aqui a roupa da Katsuki. Roupa da Katsuki eu gostei. Ficou legal, ficou legal, bem simples, bem legal. Também temos aqui a roupa de Hokage, ó. Não, o chapéuzinho de Hokage. Ah, o chapéu de Hokage com o símbolo ficou meio estranho. Aí na parte das armas, galera. Aqui ficou tudo, ó. Tem o Gijutsu, tem uma roupa. Vou pegar aqui as armas pra mostrar pra vocês. Rasengan, isso, 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 e isso, tá. Temos aqui, era o... Pra você ficar invisível, bem legal. Tripos, a Gumbai. O Rasengan gigantesco. Qual também é o Rasengan, muito legal. Aí tem aqui a espada do Zabza, a espada de Chakra aqui. Temos aqui, isso daqui que é o selo. E esse daqui que... Galera, aqui não tá pegando isso daqui, mas era pra pegar. Mas basicamente, você ia se transformar na Biju. De acordo com o que você tivesse. Tipo, se você tivesse o da 10 caudas, você viraria as 10 caudas. Mas é que, ó, tá bugado aí, né? Eu não sei se ele vai arrumar isso daqui. Tipo, deixa eu ver se... É, ele não resolveu nada. Mas realmente é um lado bem legal, bem divertido. Tem alguns bugs e tal, mas dá pra estar jogando e se divertindo aí com seus amigos, galera. Eu vou mostrar os mobs que temos nessa rada aqui. Bem rapidamente, vou passar bem por cima os mobs. Eu acho que não tem muito mob, não. É, não, tem sim. Aqui, tal. Eu vou passar por cima aqui. Vamos ver aqui os mobs que temos nessa rada aqui rapidinho. Tem aqui, ó. Os Zetsu Branco. Aí tem o Shukaku. Tem que usar. Aí tem o Madara. Tem o Tsunade. Tem o Izuki. Izuki, ó. Acho que é assim. Tem o Teorotimaru. Aí tem vários personagens aqui do Naruto. Que você... Eu acho que futuramente teremos um sistema de missão. Por enquanto, não. Mas tem vários personagens do Naruto. Tem um lado bem legal, bem divertido. Tá meio bugadinha, galera. Mas dá pra você estar jogando. Se divertindo aí com seus amigos. E muito mais. Agora, galera. Vou ensinar como vocês estarem abaixando. E instalando esse incrível lado de Naruto. Então, bora pro vídeo. Galera. Primeiro, vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente, esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vou entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vamos clicar em cima do addon que vocês querem estar instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso addon só tenha textura. Ok. Já ativou. E vocês fazem um reto. Mas caso addon tenha textura. E pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. E confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. O que ativa é a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade. Experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido. A instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilham o vídeo aí com todo mundo. Pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.